Olha, esta máquina fantástica que vocês estão vendo aqui nesse exato momento, é uma máquina moderníssima e que extrai o sumo, o suco de laranja, né? E é uma máquina que se paga, por incrível que pareça, se você vender três sucos por dia, em média dois reais, é uma máquina que se paga. É impressionante, o Ricardo estava aqui me explicando, isso é um produto espanhol e que está agora no Brasil, é isso? Isso, nós estamos há 12 anos aqui no Brasil, né? Trabalhando com a marca Zumo, uma máquina espanhola fabricada em Valência, né? E essa máquina, como você falou, com três sucos por dia, ela se paga pelo Proger, que pode ser feito pelo Banco do Brasil ou pela Caixa Econômica Federal, né? Uma prestação dessa máquina gira em torno de 230 reais por mês, né? É bárbaro, né? Quer dizer, é fácil de pagar. Muito fácil. E tem os outros modelos, né? Da linha Zumo, a Z05 e a Z08, né? Com uma capacidade de cesto abastecedor menor, né? E que o valor ainda é mais em conta. Em termos de produção, as três máquinas são iguais. O nosso sistema é o mais moderno sistema de suco de laranja do mundo. É impressionante a eficiência. Vocês estão vendo aqui, ó. Ela corta, ela vem, dispensa, corta ali, espreme as laranjas. Tudo numa eficiência muito... Está enchendo já a vasilha aqui. Ela para sozinha? Ela para. Você tem uma placa eletrônica. Você programa a quantidade de laranja que você quer espremer. Tem um contador que marca quantas laranjas foram espremidas. Então você consegue ter um controle diário de quantos sucos você vendeu. Isso para hotéis, restaurantes, é um negócio fantástico, né? É fantástico. Essa máquina, como eu havia falado, é a mais moderna do mundo, né? Agora, uma coisa importante que eu acho que é legal da gente falar, é que você tem aqui também um produto ecologicamente correto que filtra o óleo de cozinha, não é isso? E isso é um produto alemão, né? Que ele filtra o óleo quente, né? E remove toda a partícula de sujeira desse óleo. E você consegue prolongar a vida útil dele, né? Então, o que acontece? O cliente vai trocar o óleo porque ele vai estar quimicamente saturado. E não porque ele está sujo, né? E estraga a qualidade da fritura. E custo-benefício também é muito bom, né? Você tem uma economia de até 50%, né? Agora, além da economia, você tem o principal. Ele melhora a qualidade da fritura. Ah, é? Porque ele acaba ficando mais leve. Com certeza. E o salgado, o visual do alimento fica melhor. As impurezas são removidas do óleo, é isso? Com certeza. Olha, é bárbaro, né? Quer dizer, a Sumo, hoje trazendo aqui para a Equipo Hotel, produtos de tecnologia avançadíssimas, né? Como esta, e que é muito fácil, né? Você imagina que você pode pagar isto com alguns sucos de laranja por dia. R$ 230,00 por mês, acho que é fácil de pagar. Muito obrigado, parabéns e sucesso para você. Obrigado, eu que agradeço. E a gente continua aqui na Equipo Hotel. Os telefones e os sites estão aí, só você acessar. Vamos lá. E a gente continua aqui na Equipo Hotel.